Se queres arranjar briga meu amigo Os russos são foda Tem que olhar no espelho Eu vou vos contar uma história O famoso mito do sal Isso é extremamente ofensivo aqui na Rússia Olá pessoal Sejam todos bem vindos Ao meu canal Negro Russo TV Eu sou o Rodrigues Dias dos Santos Não saia daí Hoje vamos falar das 10 superstições russas Então, o que é superstição? O que é superstição para ti? Para mim, superstição não é nada mais nada menos Do que hábitos e rituais que nós acreditamos serem verdades Tanto nos ajuda para o bom caminho ou para o mau caminho E as superstições são hereditárias Passam de pais para filhos E faz parte da cultura Da tradição de um certo povo E a Rússia não fica de parte O russo é muito supersticioso Vamos falar do sal O famoso mito do sal Há muitas tradições que dizem que dá para tirar maus olhados Põe nos cantos da casa Ajuda a limpar energias Será isso verdade? Ou não? Mas antes de falar sobre a superstição do sal aqui na Rússia Eu vou vos contar uma história Eu quando comecei a namorar com a minha esposa É russa, vocês sabem bem que a minha esposa é russa Se não sabem, então ficam a saber meus amigos Depois de um certo tempo de namoro Começamos a viver juntos E? E uma vez o sal caiu E? E ela disse É porque vai ter briga em casa Briga? O sal cai? É porque é sinal de briga? O russo acredita que quando o sal derrama Ele está no seu recipiente Se porventura caiu ao chão Ou derrama Ou em cima da mesa É sinal que vai ter briga em casa Eu não acreditava nessa história E nós já acabamos por brigar Se queres arranjar briga meu amigo Entra na casa do russo com sapato Vais ver o que ele vai te fazer Ela até pode não te falar nada Mas será a última vez a pisares na casa dela O russo quando entra em sua casa Logo na entrada da porta tem um tapete E depois tem os chinelos Que eles chamam de tapatica Essa tapatica é que você pode entrar com ele dentro da casa Os sapatos que você veio com ele de fora Fica no armário Eles tem um armário que eles põem lá os sapatos Por quê? Eles acreditam que a energia que vem de fora Não pode vir para dentro O chão que nós andamos tem muitas mais energias Por isso para não contaminar a casa Então fica no armário Será verdade? Acreditas? Vamos respeitar É tradição É superstição É que eles acreditam Por isso Se tiveres um amigo russo Se porventura Ele convidar Então já sabes como é que deves se comportar Os russos Quando estão para viajar Ou fazer longas caminhadas Depois das malas Das pastas Estarem todas preparadas Antes de sair do portão Eles sentam Toda a família tem que sentar Pelo menos um minuto De silêncio Eles acreditam que fazendo isso Dará sorte na caminhada E vamos lá Oi porventura Se você esqueceu de alguma coisa Como é que fica? Se o russo regressa a casa Esqueceu de alguma coisa Tem que olhar no espelho Os russos são foda Mas é uma dica Se o russo não fizer isso A caminhada pode correr mal Pode ter algum imprevisto Pode dar azar Chamar alguém com assobios É extremamente ofensivo Não se faz Não arranja problema Aqui na Rússia Não arranja encrenca Cara Nos países da lusofonia Em outros países Por exemplo Eu sei que em Angola As meninas Moça Não chamamos Demos assobios Fizemos gestos Ei psiu Ei garota Não Aqui Isso aqui não Não pega Aqui isso não funciona Esses gestos São chamados pelos cães Por isso Queres conhecer uma garota Mesmo que ela esteja distante É melhor que vá até ela Nós já que estamos a falar De assobio Não se assobia Dentro de casa Na casa do russo Não se assobia É extremamente proibido Porque eles acreditam Se assobiar Isso chama pobreza Como pode se encaixar E ter a relação de pobreza E assobio Dentro de casa Não sei Outra tradição russa É de dar flores De números pares Só para velórios Enterros Funerais Mas os números ímpares É que podes dar A casamentos A encontros amorosos Aniversários Isso acontece Porque os russos Costumam associar Os números pares Como tranquilidade Paz E morte Os números ímpares Como movimento Agitação E vida É coisa doida É coisa doida É Mas é a verdade Por isso Meu amigo Minha amiga Não oferece flores De números pares Aos russos Vai te perceber muito mal Vai te entender mal Fica a dica Outra superstição Bem engraçada É que os russos Acreditam Que se alguém Está a cozinhar E pôr sal a mais Ou salgar a comida Isso significa Que está apaixonada Ou apaixonado Mas isso também Tem um pouco de lógica Geralmente a pessoa Quando está apaixonada Fica aí na lua Na nuvem E está ali Lá 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 E pôr sal E quando a pessoa Comer e pronto Se esqueceu Ah Mas tem uma coisa Agora eu entendo Na fase do namoro Com a minha A minha mulher Ela sempre quando me convidava Ia em casa comia A comida estava sempre salgada Mas ela agora já não salga mais a comida Aí tem coisa O que se passa Será que já não me ama mais Já não está apaixonada por mim Tenho que pensar bem nisso Passa para o número 8 Outra superstição É que não se deve Cumprimentar Debaixo da porta principal Quando alguém Um convidado Vem em sua casa Você deve receber a pessoa Dentro da casa Só assim que pode cumprimentar Não sei porquê Esse é sinônimo de azar Os russos Acham Ou acreditam Que quebrando Um prato Ou uma loiça Ou um vidro É sinônimo de sorte É sinônimo de felicidade Que está por vir E se fosse No tempo Quando eu era criança Em Angola Me batia Me dava umas palmatórias Apanhava bem Pá Quem te mandou Quebrar a loiça Nesse tempo Eu tinha que viver aqui Eu quebrava Eu ia quebrar Todos os pratos A vontade E ao contrário Mas se o prato Está rachado Então o prato Deve ser deitado Não se utiliza A loiça rachada Muitos países Acreditam E tem superstições Sobre o gato Dizem Se você ver um gato preto É porque é mau sinal É porque é déjà vu É porque não sei o que É por tanta coisa Quando você compra Uma casa nova Um apartamento O primeiro que deve entrar É o gato Não é a pessoa Você pega no gato Põe dentro da casa Eles acreditam que Ele vê outras entidades Outras energias Então o gato Ele vai bloquear Todas as energias negativas Daquela futura casa Conta aí também Uma das suas superstições Que você acredita Se já conviveste Com algum russo O que é que ele contou Acerca de superstições Espero que você tenha gostado Desse vídeo Dê o seu like O seu comentário Se inscreva no canal Estou muito grato Por fazer isso Muito empolgado Por essa atividade De mostrar como é que é Aqui na Rússia E obrigado por você assistir Fui Negro Russo TV Yeah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.